Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez é da espada do nosso querido Aragorn, o Rei Elessar, a espada Andúril, a chama do oeste. Chegou aqui em bolsão a maior caixa que eu já recebi até agora. Ela foi enviada pela tenda medieval contendo a espada Andúril, que pertenceu a Aragorn. Ela foi reforjada de Narsil, a espada de Elendil, antepassado de Aragorn. Fica até o final do vídeo que eu tenho um cupom surreal para você. Mas antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Se você é um amigo do Condado e quer conhecer mais sobre Tolkien e sua obra, torne-se um inscrito do canal. Estamos chegando em 50 mil inscritos, me ajuda aí. E eu já peço like no começo do vídeo porque eu sei que esse vídeo vale o seu joinha e evita que você se esqueça do like. Por isso, o Gandalf do like já está aparecendo por aqui. Quando você deixa um like, que você ajuda a dar relevância aos vídeos e deixa o nosso querido mago feliz. E por último, eu tento te convidar para fazer parte do nosso clube de membresia surreal, que tem muitos benefícios exclusivos. Só conferir os benefícios no primeiro link da descrição. Venha fazer parte da nossa Sociedade do Anel. A espada Narsil foi forjada pelo ferreiro anão Telchar de Nogrod, na primeira era. Esse ferreiro é famoso porque além da espada dos reis Narsil, ele também forjou Angris, que cortou uma Silmaril da coroa de Morgoth. E forjou também o elmo de Hador, mais tarde usado pelo famoso Turin Turambar. Não se sabe como Narsil chegou às mãos de Elendil na Segunda Era, mas tornou-se uma herança para os seus descendentes. Todavia, na Batalha da Última Aliança, ainda na Segunda Era, Elendil caiu e Narsil se quebrou sob seu corpo. Então Sauron foi vencido e Isildur cortou um anel de sua mão com um fragmento do punho da espada do pai. Nos filmes mostra Sauron pisando na espada e a quebrando, mas na verdade ela se quebrou sob o corpo de Elendil. Os fragmentos de Narsil foram levados para Valfenda e foi passando de herdeiro para herdeiro até chegar no último herdeiro na Terceira Era, Aragorn II, filho de Arathorn. A espada de Elendil foi reforjada por ferreiros élficos. Na lâmina foi inscrito o desenho de sete estrelas colocadas entre a lua crescente e o sol raiado. Em volta delas foram escritas várias runas, pois Aragorn, filho de Arathorn, ia guerrear nas fronteiras de Mordor. Muito brilhante ficou aquela espada depois de restaurada. Nela a luz do sol reluzia vermelha e a luz da lua brilhava fria e seu gume era resistente e afiado. E Aragorn lhe deu um novo nome, chamando-a de Anduril, chama do oeste. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Agora sim galera, como vocês viram aí, a caixa é enorme, não coube nem na mesa aqui ó, para vocês terem uma ideia de tamanho, dimensão, essa caixa aqui. Olha isso, não cabe aqui. Eu medi ela aqui, deu um metro e quarenta de caixa, só para vocês terem uma ideia. Agora o próximo desafio é a melhor maneira de abri-la. Olha só, vem escrito frágil, tem todo um cuidado na embalagem, vocês podem ver que até a fita adesiva está aqui com a tenda medieval. Tem o site também, então tudo caprichado aqui, tudo caprichado, tudo bonito, bem feito. Olha só. Então vamos tentar abrir, aqui, tem aqui o logo né, da tenda medieval. E eu acho que eu vou abrir por aqui ó, pela parte de trás, vamos ver se eu consigo. Acho que eu vou no estilete primeiro. Deixa eu ver se consigo por aqui né, deixa eu ver. deixar mais para cá para vocês verem, porque já não tá enquadrando tanto né, pelo tamanho da caixa. Eu acho que aqui, esse papel fardo vai ser no modo ogro tá, vamos ver se eu consigo na tesoura mesmo. E aí, mas além dessa proteção do papel pardo, ainda tem né, a proteção da caixa. Deixa eu ver se eu consigo. Eu ia tirar esse papel pardo, deixa eu ver se tá fácil. Ah, e aí tem uma indicação ali ó. Vamos tirar o papel pardo, para vocês verem melhor. Olha só, do outro lado aqui, dá para a gente ver o que. Eles escreveram aqui ó, deixa eu virar para vocês o contrário aqui. Olha só. Abra aqui, prepare-se para ser surpreendido. Venda medieval, muito bom, muito bom. Vamos na base do estilete aqui ó, cortando. Eu acho que foi aqui hein, vamos ver. Uau. Que coisa maravilhosa. Nossa. Lindo demais. Olha isso daqui né, é digna de rei mesmo né. Até num tecido aqui. Vou ficar mais para cá para vocês verem o cabo. Acho que tá aqui no quadro. Meu Deus. Que coisa maravilhosa. Tem aqui, cartãozinho. Olha só. Ele vem grudado aqui. Vamos ver se eu consigo tirar. Uau. Vou tirar essa parte aqui. Eu acho que deve ter alguma instrução aqui, alguma coisa. Há informações importantes que eles colocaram aqui ó. sobre a manutenção e a conservação de espadas. Aplicação de óleo protetor, que foi o que veio aqui ó. Um óleo protetor, deixa eu tirar para vocês. Um óleo aqui. Muito bom, muito bom. Que capricho hein, que capricho. Agora vamos. Ai, tem coisa aqui atrás também hein. Que maravilha galera. Pesadíssima. Vem com protetor na ponta aqui ó, vocês podem ver. Vamos colocar um protetorzinho aqui. Olha só. Essas inscrições aqui. Essas runas na espada né. E tem as runas aqui no cabo também da espada. Olha só que maravilha. Meu, que top. O cabo aqui ó, tipo um couro tá. Esse material aqui ó, tipo um couro. Só lembrando aqui que a parte do cabo tem uma parte dourada aqui também. E também nessas pontas ó. Olha que maravilha galera. Não tô nem acreditando. Bem pesada. Muito linda mesmo. Eu já até vou colocar aí na tela, pra vocês, a tradução dessas runas, dessas inscrições. Primeiro vou colocar aí da lâmina. Então temos aí as inscrições na lâmina. Nessas runas aqui. Os dois lados tá. Então, basicamente a mesma inscrição. Basicamente não. É a mesma inscrição, né. São as mesmas inscrições. E também, vou colocar aí pra vocês, a tradução das inscrições no cabo da espada, né. Olha só. Dois lados. Tem essas inscrições. Maravilhosa. Eu tô apaixonado por essa espada aqui galera. Vocês não tem noção. linda demais. A chama do oeste mesmo. Olha. Material muito bom. Vocês podem ver aqui ó. Que a lâmina não está afiada, né. Apenas pra decoração. Maravilhosa. Eu vou tentar tirar o suporte aqui. Ele vem grudado também. Vem um presente aqui ó. Veio um brinde. Acabei de ver aqui. Desenviar um brinde aí. Que é um abridor de garrafas. Então é um abridor de garrafas aqui. Tá escrito presente ó. Abridor de garrafas. Com estilo, né. Um as. E aqui você tem um símbolo que abre as garrafas. E é de metal também ó. Viu? Então aí eu batendo na espada, né. Muito top. Obrigado por esse presente, né. E algo a mais. Aqui são os parafusos. Então vem aqui. Parafusos. As buchas. Tudo pra você. Pendurar a sua espada. Na parede. Deixar ela. Lá em exibição, né. Eu acho que tem que cortar com a tesoura aqui. Deixa eu ver se tá enquadrado ainda. Vou puxar um pouquinho mais pra frente. Vai ficar pelo menos vocês vêm do cabo aí, né. Ficar admirando. Enquanto eu tento cortar aqui do outro lado do mundo. Vamos ver se vai dar. Vem bem preso mesmo, tá galera. Olha. Vem tão protegido. Que tem até um pedaço de madeira aqui ó. Na ponta lá pra proteger o bico da espada. Proteger ela. Tudo com muito carinho. Tudo com muito cuidado, tá. E aqui ó. Onde ela. Onde tá apoiada. É uma espuma. Não é uma espuma, né. Eu não sei esse material, tá. Quem souber me escreve aí nos comentários. Consegui nem tirar, né. Ah, vou mostrar essa parte daqui ó. Vocês conseguem ver. Tô vendo. Vem um... Tipo uma espuma mesmo, sei lá. Pra proteger. Bem no formato dela. Então já é feito pra ela certinho. Eu ainda tô tentando tirar o suporte aqui. Eu tô com uma certa dificuldade de tirar o suporte. Porque eu não quero tirar a espada aqui da frente. Mas o certo é só remover a espada. Tira essa parte do tecido. Que você consegue tirar o suporte tranquilamente. Eu que tô causando mesmo. Olha só. Aqui o suporte de parede. Tentaram fazer tipo uma árvore de gondol, né. Aqui. Pra vocês verem aqui. Tem os dois furinhos. Que é pra colocar aquele... Os ganchos, né. Esses ganchinhos dourados aqui, ó. Você coloca aqui na frente. Vai ter os dois furinhos. Coloca eles aqui por trás. Pra eles poderem segurar os dois ganchos. Segurarem a espada. E esse furo maior aqui. Pra você colocar na parede. Muito bom mesmo. Claro que eu vou mostrar ela na parede como que fica. Vocês vão curtir aí. Ainda vou fazer mais um videozinho mostrando ela na parede. Ela como decoração, né. Muito lindo. Muito caprichado. Olha. Eu nunca vi tanto capricho. Galera. Só esse tecido aqui. Vocês viram a forma que eu baguncei tudo, né. Mas vocês viram a forma que essa espada chegou quando você abre uma caixa dessa. Encontra uma espada. Do seu filme favorito. Você encontra um objeto. Né. Com essa qualidade. Com esse tratamento aqui. Você fica maluco, né. E ainda mais. Tem mais um carcote aqui. O cartãozinho deles. A tenda medieval. E ainda mais o preço que eles estão vendendo. Eu não consegui achar mais barato aí na internet. E ainda mais com essa qualidade. E ainda com o cupom do bolseiro. Vocês tem que aproveitar esse cupom aí urgentemente. Porque tem prazo de validade, tá. Então corram. Porque ela já está barata a espada. Já está com desconto. O público geral. Mas pros inscritos. Pros membros do canal bolseiro. Tem mais 10% de desconto. Isso daqui é surreal. Essa espada é espetacular. De alta qualidade. Nem cabe na tela direito. E eu gostaria de agradecer a tenda medieval. Por enviar essa preciosidade. Estou encantado com essa espada aqui. Só complementando galera. Ela é feita de aço inoxidável 420. E o punho é envolto em couro estriado. A tenda medieval vem de muitas espadas e itens da Terra-média. Quase todas as espadas que aparecem nos filmes de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit. Você encontrará no site da tenda medieval. As espadas do Aragorn. Do Gandalf. Do Thorin. Do Frodo. Da Arwen. Do Rei Thelden. Boromir. Bard. Dos Nazgul. E muitos outros itens temáticos e medievais. Além de itens da cultura pop. E muitas coisas legais. Mas eu mesmo quero tudo. A loja contém itens com muitos descontos. Inclusive essa espada do Aragorn está com 55% de desconto. E você ganha mais 5% se pagar à vista. E ainda tem mais. A tenda medieval liberou um cupom de 10% de desconto em toda a loja com validade apenas de 30 dias após a postagem deste vídeo. Então corra, utilize o cupom bolseiro e garanta esses 10% de desconto. Já fez o cálculo aí de quanto que você vai pagar nessa espada do Aragorn? 55% de desconto, mais 5% para pagamento à vista, mais 10% do cupom bolseiro. Totalizando 70% de desconto. É sério, pode pesquisar na internet. Você não vai achar um valor mais baixo do que esse. Então corra, porque são poucas unidades em estoque e eu já vi essa espada se esgotar. E mais um detalhe. Se você quiser parcelar, eles parcelam em até 6x sem juros. Os links da loja e do perfil da tenda medieval no Instagram estão na descrição. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Tem muita gente que está assistindo aos vídeos e não está se inscrevendo. Ainda não é inscrito. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.